Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanius Cryomancer aqui. Olha aí, rapaz. O cara tá mostrando pra gente os seus dotes de um cara que fala inglês assim, perfeito, entendeu? É Alanius Tsitsung. O cara se transforma em várias pessoas e é poliglota, olha aí. A gente absorve as almas pra gente ir mais em língua nova. Exatamente, é o que eu falei no vídeo anterior. O Alanius é culto por causa disso, entendeu? É isso aí, meus amigos. Estamos aqui novamente pra poder falar de designs de personagens, né, cara? Evolução desses personagens como fizemos lá com o nosso querido Liu Kang. Mas hoje é dia de falar do floquinho de neve do Alanius, nosso querido Sub-Zero. Vocês pediram muito lá no vídeo do Liu Kang. Então a gente vai passar aqui desde o Mortal Kombat 1 até o Mortal Kombat 1 no design desse ninja azul maravilhoso, que não é melhor do que o Scorpion. Falou. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que tá assistindo pra deixar seu like embaixo e inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. Comece falando aí sobre o primeiro design lá nos primórdios do Mortal Kombat 1 do Sub-Zero, cara. Bom, começando aí então na era 2D, no início da história do Mortal Kombat. O Sub-Zero ali, a gente nota que eles tentaram trazer a imagem de um ninja, né? Então você tem aquele pano protegendo o rosto, né? Pra criar aquele ar de mistério. As ombreiras, no caso, lembram muito ombreiras de roupas de samurai, que eram ombreiras que eram largas, né? Então o kimono era por cima, assim. E aí alguns tinham uma roupa que era por cima desse kimono, que tinha essa ombreira que era mais larga e tal, que era de onde veio essa ideia, né? Nessa época ainda, o John Tobias, né? E o Ed Boon e tal. No caso, o John Tobias, que era o cara que tava cuidando do design. Ele ficou nessa dúvida, né? Porque uma fonte falava que os ninjas tinham vindo da China, o outro falava que os ninjas tinham vindo do Japão. Então ele fez um design ali, meio nem pra lá e nem pra cá. E criou dois ninjas diferentes, um da China e um do Japão. E aí, no caso, o Sub-Zero é o da China, né? Exatamente, cara. Eu achava mó estranho, eu vou ser bem sincero aqui pra vocês, porque eu comecei a jogar Mortal Kombat pelo 2. Então, no Mortal Kombat 2, ele já tava com um design de ninja um pouco mais elaborado, entendeu? Aquela roupa mais coladinha, aquelas caneleiras, aquelas proteções no antebraço e tudo mais. No Mortal Kombat 1, ele tinha esses adereços aí também. Só que a roupa de ninja dele, a parte preta, no caso, ela era mais folgada, entendeu? Ela era mais solta, não era aquele negócio coladinho, entendeu? Aí eu ficava pensando assim, ué, mas por que o Sub-Zero agora tá com uma roupa colada? Será que não incomoda, não? Mas eu achava o design do Mortal Kombat 1, como você explicou aí, Alanis, bem legal também. E evoluindo ali a ideia, né? A gente chega ali no Mortal Kombat 2, não muda muita coisa. Exceto que a gente começa a perceber a textura da roupa, a máscara na boca ali, ela deixa de ser um pedaço de pano, né? E aí você percebe que parece um respirador e tal. Essa máscara tá com uma pegada mais de proteção mesmo agora. Não é mais aquele pano só pra cobrir o rosto, né? Agora, aparentemente, é uma proteção pro rosto também. E ele tá com a roupa coladinha dessa vez agora, Alanis. No Mortal Kombat 2 ali, a roupa deixa de ser larga, né? Começa a ficar colada. O ápice disso ali é no Mortal Kombat 3. No começo da Era 3D ali no Mortal Kombat 4, a gente vai chegar lá. Mas no Mortal Kombat 3, a calça super colada, as proteções do braço ali deixam de existir. E começa a virar só umas cordas assim, prendendo no punho e no braço. Com o coletinho ali, parece ser uma regata. É verdade, né, cara? E vale ressaltar que esse design diferente do Sub-Zero no Mortal Kombat 3, ele tem um motivo baseado em enredo. Porque ele abandona as vestes dele, né, por conta daquela treta lá com os Lin Kueis. Eles começam a converter todos os Lin Kueis ali, a partir da iniciativa cibernética. O Sub-Zero descobre o que o Grown Mestre dos Lin Kueis tá fazendo, foge do seu clã ali e abandona as vestes de ninja dele, que era uma representação do clã. E ele tá com o nosso corte característico aí. Eu tenho certeza que muita gente, quando era pequeno, pegou uma caneta vermelha e passou no rosto também pra poder ficar igual. Lembrando que, a partir do Mortal Kombat 2, o Sub-Zero já é o Okuai Liang, que já não é mais o Bi-Han. E aí, a gente vai pra era 3D e a gente encontra o Sub-Zero novamente. Dessa vez, eles voltando pras origens com as vestimentas ali, que a gente via, né, lá no Mortal Kombat 2. No entanto, o design da máscara dele ficou meio estranho, porque você olha de frente, parece que ele tem duas orelhinhas, assim. Parece que ele esqueceu de cortar o cabelo e ficou aqueles dois tufos, assim. Fazendo uma avaliação, a gente percebe que, no Mortal Kombat 3 ali, o Sub-Zero, ele aparece mais desprotegido. Então, é literalmente uma situação aí, onde ele luta por ele mesmo. No Mortal Kombat 4, ele já tá com aquela vestimenta. O Sub-Zero, como sempre ali, não tem proteções nos braços, nas canelas ali, proteção na boca, voltando. Muito parecido com o que era o Mortal Kombat 2, nada de diferente, exceto pela modelagem terrível. Mas fazer o que eles estavam começando ali, tá tudo certo. Exatamente, cara. Não é segredo pra ninguém que a gente não gosta tanto do Mortal Kombat 4 assim. É só vocês verem a nossa lista de Fatalities Wins do jogo aí, que vocês vão entender. Comentando da evolução dos golpes, né. No Mortal Kombat 1, o Sub-Zero, ele tinha o slide e a bola de gelo pra frente. No Mortal Kombat 2, ele adiciona o gelo no chão. No Mortal Kombat 3, ele começa a mandar o gelo pra frente, manda pra cima, sei lá porquê. E aí é onde aparecem os clones, os clones de gelo que, cara, sensacionais aí. Não sei porquê que não tá no 11, mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. No Mortal Kombat 4, ele faz uma das magias que eu acho mais da hora, que é no especial dele. Onde ele faz aquele movimento e você vê aquelas partículas de gelo assim, juntando na mão dele. Parece que vai dar um Hadouken. Ficou legal pra caramba ali aquele movimento. Os golpes dele voltam ao que eram lá atrás. Gelo pra frente, slide com adição aí do clone de gelo. E fica por isso mesmo. E eles adicionam no Mortal Kombat 4 também a utilização de armas, né? Que aí eles sacam uma arma ali com o comando e você pode utilizá-la pra combos também. E ao mesmo tempo que você pode congelar o inimigo com essa arma, se eu não me engano. Daí, Alanios, no Mortal Kombat Deadly Alliance ali, que é o próximo, né? Eles estão meio sem criatividade e eles... Ah, vamos voltar o Sub-Zero pro design antigo lá do Mortal Kombat 3, só que um pouco mais velho? Vamos! Daí eles colocam o Sub-Zero da mesma forma. As únicas diferenças visíveis aqui pra gente, na verdade, é que na cintura dele ali, né? Tem aquele pedaço de pano ali descendo nas partes íntimas dele, entre as pernas. Que no Mortal Kombat 3 não tinha. E agora, os braços dele tem aquele detalhe que eles estão azuis, né, cara? Eles estão congelados ali. O antebraço, até mais ou menos um pedaço do bíceps ali. Esse é o design que eles colocam. E o cabelo branco, porque eles já estão um pouco mais velhos, né, Alanis? É, aí eles tentaram retratar esse Kuai Liang mais velho e mais frio. Frio a ponto de estar se congelando e estar cinza, né? Vai saber. Eu acho interessante nesse Kuai Liang, eles tentaram trazer mais esse visual de que aparentemente ele não seria humano, né? Então a pele dele tem um tom diferente, braços congelando, os olhos também mudaram um pouco. Então a gente começa a perceber que eles tentaram mudar o Sub-Zero pra algo além de um homem que congela as coisas. E na evolução do design dele no Deception, cara, eles foram ainda mais além, porque esse novo design que eles implementaram pro personagem também tem um quê de história aí, né, cara? Envolvendo os Linquês principalmente, porque essa roupa que ele usa, ele encontra na história, né, Alanis? Cara, eu acho sensacional essa máscara de destruidor que ele tá usando. Eu fico muito chateado de no Mortal Kombat 11, com várias skins que eles colocaram no personagem, eles não terem adicionado essa roupa específica, cara. A gente vê um Sub-Zero, né, que tem aí um título de Grão Mestre. Ele utiliza um medalhão do dragão. É, exatamente, que a Frost acaba pegando e ela não consegue controlar o poder e já era, vira estatueta ali. Mas eu acho muito foda, Alanis, essas ombreiras de metal que ele tem. Eu não entendi muito bem essa parte no pescoço dele ali, que parece uma roupa de frio, basicamente, né, que fica tampando o pescoço dele ali pra ele não ficar sentindo frio no pescoço mesmo. Mas, pô, Sub-Zero ele não sente frio, ele é o próprio frio, entendeu? Ele não precisava daquilo ali. A gente entende que eles querem passar a sensação de que tá frio, né, então eles colocam essas partes feopuldas assim, porque é casaco, né, então é pra criar essa sensação de muito frio. As roupas assim, da cintura pra cima, né, elas lembram um pouco os aspectos das roupas antigas, né, deixando a lateral do corpo dele exposta. Nos braços dele ali, além das ombreiras, a gente pode ver que um pedaço da roupa assim, a parte preta, tá cobrindo o braço dele inteiro. Daí vem as proteções do antebraço que são azuis, também tem aquela peça de roupa descendo ali na cintura, né, como nas outras roupas também. E um detalhe, cara, que tem uma espécie de dragão na calça dele assim, logo ali na parte da canela ali, panturrilha, né, que eu acho muito foda também, cara. É, eles adicionaram esses desenhos aí, rostos, né, nas proteções nos braços e tal. Esse Sub-Zero ele ficou provavelmente com o design mais trabalhado que eu vi até agora. Gostei muito mesmo dessa roupa, achei muito legal. Tem uma cota de malha ali, protegendo ele por baixo, então você vê que é um Sub-Zero que ele tá muito mais protegido do que os outros, né, os outros eram só uma roupa. Dessa vez ele tá com uma armadura preparado pra uma grande batalha. E aí nesse Sub-Zero você vê já que as costas estão ficando largas de novo. Cansou, né, velho? Deu assadura, pô. Cansou de usar talco. E aí depois disso, lá no Mortal Kombat 9, a gente começa a ver uma grande mudança, porque é onde o Sub-Zero volta às origens. Sim, exatamente. Só que as origens, assim, de uma forma bem mais trabalhada e bem mais detalhada, entendeu? Não é aquela roupa simples do Mortal Kombat 1. A gente nota as proteções do braço, igual ele tinha no Mortal Kombat Deception. A calça continua larga, a gente vê ainda os pedaços de metal, só que ele tá mais coberto de pano, né? Então você vê ali aquela roupa, muito no estilo do Mortal Kombat 2. O kimono meio aberto, assim, por cima, né, azul. Tecido preto por baixo ali, pano cobrindo o rosto, proteção na boca. Aí ele já tá com uma sandália ali, uma tabi, né? Então a gente já percebe ali que eles estão tentando trazer mais a questão do ninja mesmo. E a gente vê aí símbolos dos Linquês ali, né, cara, na parte da frente aqui do peito dele. A gente tem esse pano que corre aqui na cintura dele também agora dos dois lados, né, cara? Na frente e na trás. Como a Lannis comentou, as roupas dele, as vestes, né, elas não tão mais coladinhas, tirando a parte de cima que tá um pouco. As calças já não tão dessa forma, porque ele cansou de ficar sentindo assadura mesmo. E eu achei muito legal esse design dele, cara, porque tem o design do Bi-Han e tem o design do Kuali Young. O dos dois é diferente. Isso eu achei uma coisa legal, porque eles fizeram particularidades nas roupas deles ali. O Bi-Han, quando a gente vê ele no início, não é essas duas peças de roupa parecem se entrelaçando ali no peito, entendeu? Não, é como se fosse uma roupa que ele tivesse abutuado. Eu acho bem legal esse detalhe. A roupa do Bi-Han, sim, tem uma botadura mais pro lance chinês ali. Essa é uma diferença que eu gostei bastante. Eu acho que é a primeira tentativa de mostrar essa questão cultural. No Mortal Kombat X, né, Lannis, ali a gente pode ver ali que a roupa, ela continua basicamente a mesma, porém, eles trouxeram alguns detalhes adicionais na roupa dele aí, entendeu? A gente já vê um pouco mais ali essa roupa que se entrelaça no peito dele aqui, né? A gente vê um pouco mais de relevo nessas roupas agora. Parece que ele tem um estofadinho, né? Exatamente. A gente tem um símbolo dos Linquês no peito dele aqui novamente. Eles droparam aí aquelas proteções que ele tinha ali no bíceps, mais ali pra região do ombro. Eles colocaram só um adereço ali agora. E no antebraço continua normal essas proteções que ele tem, entendeu? Já a calça, ela dá aquele mesmo estilo, um pouco mais folgadinha, só que ela tem alguns adereços adicionais ali também, né, Lannis? É, algumas cordas que estão amarrando ali. Eles deram a evolida no calçado dele, né, cara? Abandonou o tab e colocou a bota. Eu consegui identificar alguns padrões, assim, que... Bom, depois do Scorpion a gente vai comentar sobre isso também. Mas esse design, ele ficou um tanto quanto ocidental. Esses estofados a gente vê geralmente em proteções de guerreiros medievais que usavam armaduras e usavam uma proteção estofada por baixo ali pra amortecer a porrada, né, que a armadura recebia. Já não tem mais a questão de tratar ele como o ninja lá que veio lá no Japão, entendeu? Agora ele é um guerreiro. A roupa dele sem máscara, né, de Kua Eliang ali, é muito parecida com a roupa dele no Mortal Kombat 3, com proteções ali por cima do ombro só, com os kanjis igual parecem no Mortal Kombat Deadly Alliance, mas os kanjis nessa versão tá branco. E agora a gente parte para o Mortal Kombat 11, né, Lannis? Que a gente tem esse design do Sub-Zero aí muito mais detalhado, muito mais foda na minha opinião, entendeu? Eu acho que ele só se equipara mesmo ao do Deception, que eu gosto pra caramba, entendeu? Mas o design dele do Mortal Kombat 11, a gente já comentou até num vídeo passado aí sobre ele, né, Lannis? Sim, esse design dele no Mortal Kombat 11 ficou excepcional. A gente fez um vídeo, né, comentando sobre esse design dele. Nesse Mortal Kombat 11 houve uma mudança muito drástica na questão dos golpes dele, né? Então a gente vê golpes que ele não usava antes, né, Então você vê ele mandando aquelas shards de gelo, assim, pela mão. Não tem o clore de gelo, no lugar disso ele cria uma esfera de gelo que fica flutuando ali. Ele já criava arma no Mortal Kombat 10, mas era espada e martelo, né? Esse daí ele cria machadão. A respeito da roupa, né, então a gente tem ali alguns acessórios que parecem com nais ali, né, que são customizáveis, que ficam ao lado das cinturas, caracterizando muito, né, a questão do ninja, desse tipo de guerreiro. A vestimenta dele ali, a gente vê na máscara dele uma proteção aparentemente metálica e a parte de cima da cabeça é um design que é muito de guerreiro chinês antigo, sabe? Sim, eles tentaram aproximar mais da cultura chinesa nesse jogo, né? Eu achei que ficou sensacional. Eles não quiseram tirar aquele visual antigo que a gente tinha do Sub-Zero, né, do ninja, e aí em cima disso eles conseguiram trazer essa contribuição cultural. Os detalhes da armadura do Sub-Zero ali possuem alguns desenhos também, são desenhos muito de região, sabe? Tem essa proteção do braço aqui que também é bem diferente do que ele usava antes. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essa foi a evolução do design do Sub-Zero aqui neste vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, cara. A gente passou por todos os detalhes possíveis e imagináveis aqui, até da assadura do cara a gente comentou, entendeu? Comentem aí embaixo o que vocês acharam de todos esses designs, qual design pra vocês é o melhor. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou se deu uma olhada por cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Fumos! Fumos!